E aí, minhas lindezas! Tudo bem com vocês, amores? Que saudade que eu tava de vir aqui gravar vídeo de maquiagem pra vocês, gente! Como vocês viram aí no começo do vídeo, vim trazer essa preparação de pele com produtos Baratex BBB Que a gente ama, né? Bom, bonito e barato Que é o que a gente procura hoje em dia nessa crise, não é mesmo? Então é isso, gente! Olha, a pele ficou super glow Passei um lip tint aí que eu vou mostrar pra vocês no vídeo Sobrancelha super marcada do jeito que eu gosto E eu queria fazer uns esclarecimentos pra vocês, gente! Tem muita gente falando assim, ai, por que você não tá gravando mais vídeos de maquiagem? Porque eu mudei um pouco o foco do canal, gente! Não quero mais só um canal de maquiagem Quero um canal que fale sobre moda também Porque é uma coisa que eu amo e que eu tenho amado Conversar sobre isso com vocês Fazer looks no provador E eu tô tendo muito mais retorno do que eu tenho com os vídeos de maquiagem Então nos vídeos de looks Nos vídeos que eu falo sobre moda Eu tenho muito mais visualizações do que nos vídeos de maquiagem Então eu dei uma mudada assim do foco, sabe? Pra não ficar só na maquiagem, maquiagem, maquiagem Aquela coisa chata, aquela coisa repetitiva Porque no YouTube a gente tem muito canal de beleza Muito canal de maquiagem Mas poucos canais de moda Eu acho que é por isso que vocês gostam muito quando eu gravo os vídeos de looks de moda Então é isso, gente! Eu queria só fazer esse esclarecimento Mas vamos começar com o vídeo Porque eu tô com vários produtos babados aqui pra mostrar pra vocês E pra gente usar juntos E descobrir algumas coisas novas que eu comprei também Então vamos lá pro vídeo sem mais falação E, gente, já para aí Antes de continuar o vídeo Para, deixa o seu like Se inscreve no canal Vou esperar Pronto? Então agora vamos pro vídeo Bom, gente, então vamos começar Eu já estou aqui de cara limpa, né? Porque hoje nós vamos fazer uma pele bem legal Uma pele com produtos baratinhos E assim, gente, queria deixar claro Que às vezes o que é barato pra mim não é barato pra você E o que é barato pra você talvez não é barato pra mim Então sempre vai ter dessas De não agradar todo mundo, né? Até porque Somos pessoas diferentes E cada pessoa tem a sua possibilidade aí Então vamos lá, gente Dei uma organizada aqui nas coisas E assim, gente Muitos produtos são novos Que eu ainda não usei Então vai ser a primeira impressão aqui com vocês Porém sei que são produtos bons Porque já fiz as minhas pesquisas, né? Porque é a pessoa que não é boba De comprar produtos que nunca Nem viu alguém falar nada sobre Então eu dou super essa dica pra vocês, gente Pra vocês sempre pesquisar, tá? Fazer exatamente o que vocês estão fazendo Assistindo esse vídeo Vendo se realmente vale a pena ou não O primeiro produto que eu vou começar usando É isso aqui Que é a Perfect Glow Que é a bruma fixadora da Ruby Rose A minha tá fechada, gente Então vocês podem ver o quê? Que eu nunca usei Tá? Acabei de abrir Ela custou 18 reais Eu comprei numa loja de chinês também Mas como eu disse pra vocês Vou deixar todos os produtos linkados aqui Nas lojas mais baratas que eu vou encontrar, tá? Então vamos lá, ó Ela é assim, ó Você dá uma mexidinha Ela tem um duradinho Então eu vou... Achei que a embalagem era maior Sei lá 120ml Vou borrifar Opa O borrifar Um borrifador é bom, gente O borrifador não é daqueles que fica muito focado, sabe? Que tipo, arranca a sua maquiagem O cheiro também é muito bom Então eu vou passar Porque Ela Tá escrito que é pré e pós maquiagem, né? Que é o que realmente uma bruma faz É pré e pós maquiagem Então a gente espera secar Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês O creme que eu vou usar Que é este daqui da Avon Care Que é o creme que eu uso Às vezes vai ficar meio escuro aí pra vocês Por conta da softbox Mas é o creme que eu uso no meu dia a dia Esse aqui é o noite E tem o dia também Então eu vou aplicar ele Então hoje eu vou usar o primer Da L'Oreal Que é este aqui Porque é aquilo que eu falei, gente É... Pode parecer um produto caro pra você Porque ele custa aí os seus 35, 40 reais Mas é um produto que vai durar bastante Que vai tirar suas linhas finas Não adianta eu falar pra vocês De um produto mais baratinho Que eu não vejo tanto resultado assim Mas por exemplo Tem o da Ruby Rose Que é muito bom E que também dá um resultado super aveludado Mas eu ainda acho este daqui melhor Por isso que Se você for colocar aí no papel Não fica tão caro Depois do primer Vamos para a base Vou usar a base Natural Look Da Ruby Rose Já tem vídeo aqui no canal Falando dela A minha cor é a 4 E eu vou pegar aqui Gente, eu tô sem espelho aqui Eu tô tipo super me guiando pela câmera Passa na raiz do cabelo, né? Pra não ficar marca E é isso, gente De base Eu amo essa base De verdade Super recomendo ela Para as minhas amigas Quando assim É pra uma base mais pesada Pra sair à noite Que não é assim De uso diário Tá, gente? De uso diário A gente tem que usar um produto Mais específico Para tratamento da pele Também Com proteção solar Mas esse Pra sair à noite Pra, sei lá Usar assim Pra umas ocasiões mais raras Acho super legal De corretivo Vou usar o Flawless Collection Da Ruby Rose Que é Ela é cor 01 L1 E, gente Eu gostei muito desse corretivo Mas assim Se for pra você usar Com uma base de cobertura alta Como essa da Ruby Rose Se você tiver muito olheira E quiser usar esse corretivo Com uma base de cobertura Média Abaixa Não vai ficar muito legal Porque não tem tanta cobertura Como aquele Naked Skin Tá Esse aqui Ele é mais leve Que o Naked Skin Pronto, gente Corretivo aplicado Agora nós vamos Para o pó Eu vou usar Dois pós aqui Com vocês hoje Que vai ser O da Playboy Que eu uso Super No meu dia a dia E o da Ruby Rose Que é novo Tá Comprei também E nunca usei Vamos por partes Primeiro vou utilizar O da Playboy Que é na cor 3 Que ele é mais rosadinho Ó E eu vou usar ele Abaixo da Aqui da minha Dos meus olhos Pra tampar as minhas Olheiras Tipo Pra iluminar E pra tampar Esse corretivo Então onde eu passei Corretivo Claro Eu passo Este pó aqui Tá Pego com a própria Esponjinha Com a bundinha dela A esponjinha que eu tô usando É da Marissa Ad Então ela é assim Ó E agora vamos O testar Da Ruby Rose Porque eu não usei Não sei E Depois eu conto Pra vocês lá No Instagram Se eu gostei dele Vou testar mais vezes Esse aqui é o Banana Tá gente 4 Que é a cor 4 Banana E aí eu conto Pra vocês lá Se eu gostei Se eu não gostei Então já vai lá Me seguir Ai Eu quase fiz cagada Gente Tô em cima do sofá Da minha mãe Então Eu não posso sujar Porque ela vai me embalar Se eu sujar esse sofá Gente Eu achei A embalagem Muito pequenininha Nossa Da Playboy É bem maior Olha isso Tem muito mais produto Do que o da Ruby Rose 16 gramas E esse vem Não sei Parece que não tá escrito aqui Vamos pro contorno Eu vou usar Gente Contorno da Boca Rosa Que é o Copacabana É É a mesma coisa Que eu disse pra vocês No começo do vídeo Algumas pessoas vão achar caro Outras pessoas vão achar Que não é caro Pra mim É um custo-benefício Maravilhoso Porque é um produto Maravilhoso É tipo O meu produto preferido Do momento E custa 50 reais Vende na Renner Vou deixar o link Pra vocês aqui também Vende na Riachuelo E é aquilo Se você gosta De investir em produtos Se não Eu vou mostrar Uma segunda opção Aqui pra vocês também Que eu comprei hoje Vou testar aqui Com vocês também Esse aqui gente Vou usar a corzinha Do meio Que é pra fazer Contorno mesmo Porque ele é mais acinzentado Depois a gente Vem com o bronzer Maiara Mas você não selou O resto da pele Já tá passando bronzer Sim gente Porque daí ele vai grudar Na base E não vai sair daqui Nem por decreto Agora eu vou limpar O pincel Vou pegar a cor mais clara Da paleta Com a pontinha Do meu pincel Assim Pra fazer o contorno Do nariz Por isso que eu gosto Muito desse produto Também gente Ele vem com uma cor Tão clarinha Que você faz o contorno Do nariz E fica Perfeito Perfeito Gente Eu sou apaixonada Esse produto Agora eu tô aparecendo Né Mas enfim Vai melhorar isso daí Tá Agora sim Eu vou selar Aí eu vou selar aqui As partes Que eu não passei pó Que são as partes Que são da minha cor mesmo Porque o banana É mais uma cor amarelada Né Agora sim gente A gente esfuma Tudo Tá Vou esfumar Com esse pincel Do fiber Tirar excesso Que ficam Na pele Gente A cor é essa daqui E eu vou fazer O bronzeado Com ela Tá Porque a gente passou O contorno Que é um acinzentado E agora eu vou fazer O bronzeado Com ela Gente Deve ser muito bom Porque Olha isso Brasil Que super esfarelou Aqui na minha mão Não vá com muita sede Ao pote Olha isso aqui Chocada 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 And Apaixonada Gente Aí eu tô parecendo Uma palhacinha Né Fala sério Mas a gente esfuma Gente É porque como a gente Não tá sabendo muito Tem como alguns produtos Usagem A gente tem que Ir com a mão leve Mas aí a gente não vai E fica assim Olha assim Blush Gente Blush Eu também amo Que é o carinha de mistura Da Boca Rosa Eu não posso Deixar de falar dele Porque é o meu blush Preferido Da vida E é a mesma coisa que eu disse Custa 50 reais também Mas é um benefício Sabe É um custo-benefício O meu Esse aqui já tá até Mostrando o fundinho Porque gente Maquiagem É isso Sabe Por mais que seja barata É um benefício É um custo-benefício Tá Porque você vai Usar muito Vai arrasar Então 50 reais Não é tão caro Gente Olha Blush Passado Bom gente Eu cheguei pra comer Né Porque A pessoa precisa comer Né Pra sobreviver Mas aí gente Agora eu vou espirrar A bruma Que eu falei pra vocês Acho que foi isso Que eu falei Na última parte do vídeo Vou espirrar No meu rosto Gente Eu gosto de passar bastante Eu adorei O cheiro dessa bruma É assim Ela é glow Tá Mas eu achei que ela é um glow Na medida certa Que não é nada Ai gente Tem um produto Que eu esqueci de mostrar pra vocês Que eu ia passar Que é o Magic Fix Também acho que é da mesma linha Ó Mas eu esqueci gente Desculpa Numa próxima oportunidade Eu passo Mas eu acho que eu já até usei Em algum vídeo Aqui no canal Porque já é um lançamento Mais antigo Da Ruby Rose Né Agora gente A gente vai pra uma parte Que eu estou Ansiosa Eu comprei esse iluminador Eu testei ele lá na loja E eu fiquei tipo Meu Deus Não dá pra eu ir pra casa Sem esse iluminador Que é esse aqui Da Ricoche Gente Vocês não tem noção Chama HD Glow Vocês não tem noção Do que que é isso aqui Gente Sério Vou passar com um pincelzinho Desse aqui Que eu comprei Especialmente para isso Que é um pincel de base Daquele língua de gato Mas que eu vou usar Só pra passar iluminador Pra pegar bastante iluminador Eu vou aplicar aqui Gente Olha isso Não Deixa eu pegar um espelho Pra eu ver melhor Que não Jesus amado Sabe aquele efeito De pele espelhada Gente Olha isso Não sei se vocês estão Conseguindo ver Aí no vídeo Olha isso aqui Olha que eu vi esse iluminador Eu falei não Isso aqui eu posso Não comprar nada Mas nesse iluminador Eu tenho que comprar Olha isso gente Sério Não tô sabendo lidar não Eu acho que é um dos iluminadores Mais lindos Que eu já vi na minha vida Pronto gente Corrigi minha sobrancelha Dá outra cara né Pra gente E gente Passei mais iluminador Porque eu não me contive Sério Eu vou mostrar aqui Pra vocês de novo Qual que é o iluminador Se vocês acharem Esse aqui é na cor Shine Shine Gente Shine Shine Bright like a diamond Se vocês acharem Comprem Porque simplesmente É o iluminador mais lindo Que eu já vi na minha vida Até agora O meu preferido Era o da Boca Rosa E um da Da Revolution Acho que é da Revolution E esse aqui Superou todas as minhas expectativas Agora Pra finalizar Gente Vamos de Lip tint Então Vou passar aqui Então foi isso Meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Eu sei que vocês estavam sentindo Falta dos vídeos de maquiagem Nesse canal Mas como eu disse pra vocês No começo do vídeo Eu tentei explorar um pouco E alterar um pouco Os meus horizontes Não ficar só focada Na maquiagem Porque como eu disse pra vocês Não tava me dando Um retorno Esperado Mas eu sei que tem gente que gosta Tem gente que me cobra bastante Dos vídeos de maquiagem Então vou tentar voltar um pouquinho Com esses vídeos pro canal Tá bom? Se vocês gostaram Não esquece de deixar um like De se inscrever no canal Pra me ajudar E fazer o canal crescer Que tá demorando Pra esse canal crescer Porque a pessoa Que não tem vergonha na cara Fica parando de gravar vídeo Minha mão tudo suja de lip tint Mas é isso aí gente Espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Beijo Tchau